Música Timão vai ao topo, despedidas de pet, times paulistas lideram a tabela. Esses e outros balanços do Brasileirão você confere agora no Alô Esporte. A terceira rodada do Brasileirão terminou com times paulista no topo. Corinthians e Palmeiras são os primeiros iguais com 7 pontos, vitórias e saldo de gols. O critério de gols pró 5 a 3 deixa o Timão na liderança, justo ele que foi convidado de honra da festa de despedida de Petkovic ao Flamengo. No primeiro tempo da partida com três atacantes, o Timão forçava o jogo explorando a velocidade. Jorge Henrique, que se aproveitou de falha da marcação rubro-negra, perdeu a segunda chance de um gol em menos de cinco minutos. Mas era questão de tempo para o Timão abrir o placar. Ralf e Paulinho bloqueavam as jogadas ofensivas do Flamengo e alugavam o meio campo com a boa quantidade de desarmes. E pelo lado direito, Eldinho marcava na despedida de Petkovic. Ele levou vantagem sobre Digio na arrancada e mandou certeiro para William tocar sem defesa. 1 a 0 para o Corinthians aos 18 minutos do primeiro tempo. Mas Petkovic também fez bonito. O sérvio que bateu bem quatro escanteios chegou a tabelar algumas vezes com Ronaldinho. Faltava para Pet dar adeus ao gramado sem ver o time que defendeu com garra perder. Ainda que parcialmente. Foi aí que o gol veio. Ronaldinho caiu na meia direita após dividida com Fábio Santos. O árbitro Heber Roberto interpretou como falta. O camisa 43 se colocou para bater. A torcida pediu, mas Renata abriu quem cobrou e goleou no ângulo esquerdo, sem defesa aos 39 minutos. No segundo tempo, ficou tudo igual. E a partida terminou assim. Corinthians 1, Flamengo 1. E no domingo também teve time que mostrou que está preocupado só com a final da Copa do Brasil. Num duelo protagonizado quase somente por reservas, o Curitiba goleou por 5 a 1 Vasco da Gama com três gols e seu titular Anderson Aquino, que curiosamente está suspenso e não joga a decisão de quarta-feira. Mas o jogador aproveitou e mandou o ver no time reserva do Vasco. Lembrando também, na primeira vitória do Inter, no jogo com o menor público da rodada, só 3.119 torcedores pagaram para ver a partida realizada em Campo Grande contra a América Mineiro. O rival do Inter também não ficou de fora das vitórias. Com dois gols de Júnior Viçosa, o Grêmio venceu o Bahia no Olímpico por 2 a 0. Ainda temos uma questão. Jogo que completa a rodada na próxima quarta-feira colocará inevitavelmente na liderança Atlético Mineiro e São Paulo, que tem seis pontos e duelam em Sete Lagoas. O Galo assume a ponta com vitória e até com um empate, já que tem saldo de gol superior ao de Corinthians Palmeiras e do próprio tricolor paulista, que se ganhar, pula para a liderança. Esse foi o Balanço do Brasileirão. Outras informações vocês conferem no portal Alô Brasília. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto